Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando essa segunda-feira, sempre desejando a todos nós uma excelente semana para todos os objetivos pessoais, mas também para os objetivos esportivos que o Atlético consiga passar do Havaí na Copa do Brasil, o primeiro desafio na semana e também fazer uma belíssima partida contra o Grêmio, reencontro com o Thiago Nunes um jogo dificílimo, certamente o jogo mais complicado que o Atlético vai ter nesse período até domingo, até o jogo contra o Grêmio, o Atlético não teve nenhum adversário tão forte quanto então vai ser uma semana complicada, vai ser uma semana com desafios consideráveis que dê tudo certo nessa semana, semana passada, que acabou no domingo o Atlético conseguiu uma vitória bem expressiva contra o Juventude e a gente vai falar um pouquinho desse jogo, definir quem realmente foi o destaque da partida um jogo onde muitos jogadores foram muito bem, mas eu acho para a gente conversar um pouquinho sobre a atuação em geral, eu cito duas palavras primeira, pressão, segunda, construção essas duas palavras para mim foram extremamente essenciais para o Atlético fazer a partida que fez primeiro, pressão quem acompanha as lives, vendo jogos, fazendo as análises aqui sabe que eu gosto muito de times que pressionam por quê? Porque a partir da pressão, você pode recuperar uma bola no campo do adversário e sair um gol, foram assim que saíram os dois primeiros do Atlético você incomoda mais o time adversário, você incomoda mais a saída de bola do adversário algo que muita gente faz com o Atlético muita gente incomoda a nossa saída de bola e isso prejudica extremamente nosso jogo você recupera a posse de bola mais rápido, então não tem nenhum ponto negativo por pressionar e quando eu falo pressionar, pode ser uma pressão em bloco médio que o Atlético faz posicionando suas linhas no campo defensivo e a partir daí tentando mastigar sabe? Tentando amassar, tentando morder mas eu prefiro uma pressão maior eu prefiro uma pressão em uma zona que, pô, já na saída de bola o zagueiro recebeu, já vai lá, já incomoda, já enche o saco por que você quer deixar o zagueiro adversário na teoria, o jogador com mais dificuldade com a bola no pé, confortável pra ele fazer uma saída de bola limpa pra mim não faz sentido em vários momentos o Atlético não consegue fazer essa pressão o que atrapalha demais a competitividade da equipe algumas vezes são por características de certos jogadores como o Jadson, até mesmo o Nicão que tem pouca capacidade física pra fazer esse movimento, essa movimentação esse comportamento e às vezes, não sei, às vezes o time não faz mesmo mas quando fez, deu muito certo porque a gente teve na primeira etapa o Juventude pressionando, o Juventude incomodando e a gente, em vários momentos, aceitando essa pressão, esse incômodo do Juventude quantas vezes o Wesley, quantas vezes o Castilho foram ali no Alvarado, principalmente que naturalmente tem uma dificuldade de girar o corpo já posicionar pra frente pra começar a distribuir o jogo foram lá, incomodaram o Alvarado pressionando o Alvarado várias e várias feitas e quando o Atlético começou a fazer isso logo no começo do segundo tempo o Carlos Eduardo recupera a bola e começa a gerar jogo gol do Atlético acho que foi o Matheus Babi que recuperou a bola do segundo gol gol do Atlético então tem que ser um elemento primordial pra funcionalidade do jogo do Furacão beleza? então acho isso um ponto muito importante segundo ponto é construção não especificamente construção de jogadas mas a construção como um todo é entender a narrativa do jogo porque como eu falei no jogo no pré-jogo né você tinha o Juventude em êxtase por estar voltando pra Série A era normal que o Juventude tentasse se impor de alguma maneira sabe? então entendendo isso o primeiro tempo mais controlado da maneira que foi era óbvio, era natural era justo sabe? mas a capacidade de acelerar fazia parte da construção da vitória o Atlético teve essa capacidade de acelerar o Atlético teve essa capacidade de agredir o Antônio Oliveira já vinha falando que resultados mais largos da maneira que foi contra o Juventude não acontece à toa são resultados que acontecem a partir de uma construção minuto a minuto jogada a jogada a coerência dentro de um todo ali na partida de futebol sabe? e hoje o Atlético foi muito coerente hoje o Atlético conseguiu ler muito bem tudo que aconteceu da maneira que aconteceu então acho que esses dois pontos construir um resultado construir uma vantagem construir uma goleada construir qualquer coisa você tem o início, o meio e o fim e o Atlético soube explorar o início o Atlético soube aproveitar o meio e o Atlético soube utilizar o fim a partir de saber essas três fases deu muito certo o jogo contra o Juventude segunda vitória em dois jogos no Campeonato Brasileiro contra times que realmente vieram da Série B mas acho que tem o mérito são times capazes de tirar ponto de muita gente tenho certeza que o América vai tirar ponto de muita gente eu tenho certeza que o Juventude no Alfredo Jacone meu Deus do céu vai ser um adversário complicadíssimo agora falando de algumas atuações que merecem mais elogios eu acho que Santos a própria Zaga não precisa falar muito são jogadores que a gente já está acostumado a ver jogando um excelente nível então vou passar batido em relação a esses nomes mas eu acho que os laterais merecem um destaque especial começar pelo Nicolas muito bem defensivamente vem sendo um jogador que vai ficando marcado por dar essa sustentação no setor defensivo precisa melhorar muito ofensivamente mas defensivamente gostei da atuação do Nicolas não deu muito espaço ali para o Capixaba o Juventude produziu muito pouco por aquele lado ali falando do Marcinho Marcinho que foi um cara que começou sua carreira no futebol como atacante depois virou lateral naturalmente tem e já teve mais problemas defensivos mas a maneira que ele melhora esse quesito jogando pelo Atlético é impressionante é um cara que ganhou várias bolas para o alto um cara que ganhou várias divididas desarmou, interceptou então destaque para o Marcinho nesse ponto mas aparecendo no ataque também participando de lances do gol como foi o cruzamento para o gol do Jadson a gente já viu um cara que dá uma sustentação dá uma segurança maior para a posição de lateral direita para jogos específicos por exemplo quanto ao Grêmio quando ele vai bater de frente com o Ferreirinha não sei se é melhor o Kelvin ou o Marcinho acho que o Marcinho dá mais segurança falando do meio campo não gostei do jogo do Alvarado nesse momento que fica quase como definição vai ficar, não vai ficar será que vale a pena será que não vale a pena não achei um bom jogo nem na saída de bola nem nos momentos de marcação insisto para mim Raime Alvarado é um excelente zagueiro falando dos jogadores mais à frente Fernando Canezinho e Léo Cittadini podem não ser dois jogadores que apareçam tanto que tenham tanto hype mas puta que pariu como jogam bola cara transição muito boa competitividade participaram dos lances dos gols Canezinho no primeiro Cittadini no segundo desarmaram porra ajudaram o time ir para o ataque movimentação bateram de frente em vários momentos com o Castilho bateram em momentos vários de frente com o João Paulo se a gente acha que a saída de bola dos adversários o Atlético acaba deixando muito confortável hoje não existiu conforto nenhum no meio campo muito por essas duas peças Carlos Eduardo mais uma vez muito bem no jogo roubou a bola ali do primeiro gol e começou a construir corta a luz no segundo gol então destaque para o Cadu que precisa ser titular não tem resenha não tem comparação ele e o Vitinho Carlos Eduardo precisa ser titular precisa tá ligado repito Carlos Eduardo precisa ser titular gostei do jogo do Babi muito aplicado muito dedicado fazendo algumas faltas mas no geral achei um nome que merece elogios merece realmente ser exaltado pela dedicação como o Antônio fala atacante vive de gols mas não só de gols e realmente é o que o Babi vem entregando vem entregando atuações firmes vem entregando recomposição vem entregando pressão em vários momentos participou dos lances de gol participou principalmente do segundo gol do Jadson então mérito para o Matheus Babi eu já estou começando a achar que o Babi merece ser titular no lugar do Renato Kaiser sustenta muito bem várias jogadas oferece muito o pivô a parede então elogio para o Matheus Babi também e falar do cara do jogo acho que os jogadores que acabaram entrando foram bem Nicão marcou um gol Vitinho participou da construção é muito especial a gente falar de um jogador que em 20 minutos dá duas assistências em jogos diferentes como é o caso do Teranj e como eu falei Davi Teranj é jogador bom quando ele for jogar ele vai ajudar Davi Teranj é bom bom demais então o Atlético vem mostrando também a força do seu elenco sempre quando os jogadores do banco entram dá muito certo já foi assim contra o América volta a ser assim contra o Juventude e o Jadson muita gente acha que eu tenho uma implicância maior que eu realmente tenho com o Jadson acho o Jadson um jogador em vários momentos pouco competitivo mas quando o Jadson tem liberdade para flutuar é um cara que me encanta é um cara que acrescenta muito para o jogo do Atlético não pode se limitar a uma zona só do campo o próprio Formiga falou isso no momento ali da transmissão enquanto a gente tinha um Jadson sendo quase um segundo atacante ali na entrada da área oferecia muito pouco para o jogo quando começou a movimentação primeiro ele não conseguiu fazer com que ninguém do Juventude achasse ele então acabava ficando muito livre não tinha uma marcação individual e depois disso foi o cara que foi acabou sendo premiado pelos gols bonitos gols jogador importante vem trazendo o que eu pedia muito na temporada passada que era a efetividade então vai ser uma peça muito importante acho que fica como esse personagem mais experiente de todo o grupo e é isso não adianta só lembranças boas de 2004 eu quero lembranças boas de 2021 e esse jogo é um exemplo de cara o Jadson jogou muito aqui relembrando acho que o último jogo que o Jadson meteu dois gols ou dois gols pelo Furacão foi a goleada contra o São Caetano então muito relevante esse resultado mas também a atuação do Jadson para dar mais confiança para ele é um jogador que o grupo gosta muito e parece que ele passa muito confiança para o grupo o Marcinho que tem toda a situação que tem o Jadson foi lá dar um abraço apertado nele depois da partida então volto a falar aqui Léo Cittadini foda dá uma sustentação muito legal no meio campo pressiona transiciona sabe não é articulador o Jadson com liberdade muito bem Carlos Eduardo muito bem Marcinho muito bem esses quatro para mim ficaram entre os melhores mas quem se destacou de verdade realmente foi o Jadson beleza tamo juntas rapaziada